Primeira coisa, entenderam o fluxo da carga? Da laje ela vai para a viga, da viga vai para o pilar. Aí pronto, eu tenho que ter pilar posicionados ali prontos para receber essas cargas dessas vigas. Se eu não tenho, vai cair. E aí, se é um vãozão de uma viga, por exemplo, de 5 metros, eu tenho pilar preparados para receber essas cargas dessas vigas. Que cargas, Angel? As vigas não geram só carga vertical. Ela gera carga vertical, descarrega no pilar, mas também gera momento. Ela tende a fazer isso aqui com os seus pilares. Então, eu tenho que ter pilares posicionados de preferência para a viga que tem o maior vão. Porque ele vai receber mais momento. A viga vai tentando puxar o seu pilar. Pronto, entendeu? Um fluxo importante. E daí, os pilares não vão dar conta da bronca. Não fossem eles, vão receber. E eles vão jogar para a minha fundação. E precisam ter fundações adequadas para isso.